Oi pessoal, agora nós vamos passar para Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 8 fala sobre Jesus Cristo ressuscitando, Jesus Cristo morreu e depois de três dias ele ressuscitou, Mateus capítulo 28 versículo 1, no final do sábado ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela, seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve, e os guardas temeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos, mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse, não tem mais, porque sei que buscai Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vim de ver onde ele jazia, então aqui está falando como Jesus já havia falado para Marta que ele ia ressuscitar, várias vezes, Maria, ele tinha falado, então várias vezes Jesus Cristo falou que ele ia morrer e depois de três dias ele ia ressuscitar, mas sabe o que é o incrível? ele falou para várias pessoas, mas ninguém, nem os discípulos, nem nenhuma outra pessoa guardou essa palavra no coração, se os discípulos tivessem aceitado a palavra de Jesus, que ele morreria e depois de três dias ele ressuscitaria, então essa palavra teria ficado no coração dos discípulos, mas o que que os discípulos fizeram? ó, Jesus Cristo falou que morreria e depois de três dias ressuscitaria, será que ele realmente pode ressuscitar? ah, Jesus Cristo falou e ele falou que ia ressuscitar, ah, eu não sei se ele ressuscitou mesmo, ah, Jesus Cristo falou assim, então no coração dos discípulos, se ele tivesse esse coração, eles poderiam esperar pela ressurreição de Jesus e eles poderiam se encontrar com Jesus ali na porta do túmulo, mas quando a gente lê a Bíblia, eles não creram que ele ressuscitou e mesmo as pessoas que falaram que viu que Jesus ressuscitou, eles não acreditaram, eles escutaram muitas palavras de Deus, então quando eu escuto a palavra de Deus, mas quando essa palavra eu acredito, eu aceito, ela fica viva no meu coração, mas quando eu não acredito nem aceito na palavra de Deus, ela não fica no meu coração, então eles tinham fardo de escutar que Jesus Cristo tinha ressuscitado, então ninguém aceitou o fato de que Jesus Cristo ressuscitou, então mesmo as pessoas, as mulheres dizendo que se encontrou com Jesus Cristo que se ressuscitou, eles não acreditaram, a palavra de Deus tem que entrar no nosso coração e ficar como fé, quando a gente lê a Bíblia em Gênesis, através da palavra de Deus, todas as coisas são formadas, disse Deus, haja luz e houve luz, ele falou para a terra ter todos os tipos de sementes e frutos e ela teve, o que formou essa terra foi a palavra, os estudiosos, depois que falou que teve, que essa terra foi formada, entrou uma energia exterior, é verdade, então uma energia que veio de Deus veio sobre essa terra, quando Deus disse, haja luz, então houve luz, porque as pessoas que têm a luz tapada não podem enxergar, assim também a desconfiança tapa o nosso coração, mas a fé abre o nosso coração, então Jesus falou que ele morreria e três dias depois ele ressuscitaria, mas ele não falou da boca para fora, no Antigo Testamento também já está falando assim, no Novo Testamento, mas os discípulos escutaram isso, aí os discípulos pensaram o que no coração dele, ah, porque ele está falando isso, que fardo no meu coração e não guardaram a palavra no coração, se os discípulos tivessem guardado a palavra de Jesus no coração, ah, Jesus Cristo, ele morreu, ah, é verdade, ele morreu, e ele falou que ressuscitaria, olha, ninguém parta de Jerusalém, então a gente vai poder se encontrar com Jesus Cristo, então por mais que ele não ressuscite, mas ele vai conseguir reviver depois de três dias, então eles tinham que ficar esperando por Jesus Cristo ressuscitar, mas eles não aceitaram a ressurreição de Jesus Cristo, eles não aceitaram a ressurreição de Jesus Cristo, mas conforme a palavra que ele falou, depois de três dias ele ressuscitou, e assim, ele realmente ressuscitou e mostrou isso para muitas pessoas, e eles se encontraram com Jesus Cristo que realmente ressuscitou, o Jesus Cristo que morreu na cruz e que ressuscitou, aquela marca do prego que estava marcada na mão dele, aquela marca que tinha na costela dele, Jesus Cristo ressuscitou assim, e assim os discípulos começaram a se regozijar, eles começaram a ficar com coragem, conforme a palavra de Jesus Cristo, ele realmente ressuscitou, então essa ressurreição de Jesus tem muitos significados, então no último, no último versículo de Romanos capítulo 4, versículo 25, está escrito assim, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação, então em Romanos capítulo 4, versículo 25, está falando o quê? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões, morreu por causa da nossa transgressão e ressuscitou por causa da nossa justificação, então a ressurreição de Jesus Cristo tem outro significado, qual? por meio da ressurreição dele, ele está testemunhando de que nós fomos justificados, eu morri por causa de vocês, olha aqui essa chicoteada que, essa marca de chicote que eu recebi no corpo, olha aqui a minha mão, eu sendo pregado, eu sendo cortado, rasgado, eu paguei pelos seus pecados, sabe por que que eu fui crucificado? porque eu morri na cruz pelos pecados das pessoas, eu morrendo na cruz pelas outras pessoas, no lugar das outras pessoas, eu recebi todo o salário do pecado, por isso que as pessoas se tornaram justas, foram justificadas, ficaram sem nenhum pecado, então aquele que testemunha isso é Jesus Cristo. Então, por isso Jesus Cristo está à destra de Deus no céu. E eu acredito que ele ainda tem essa marca na mão e na costela. Então, ele podia sumir com essa marca da costela e da mão. Mas assim como está escrito em Apocalipse que ele mostrou como uma marca eterna sobre a morte por nossa causa. Então, Jesus vai nos falar, essa marca do prego, esse rasgão que eu tenho aqui na minha costela, tudo isso é prova de que eu morri pelo seu pecado. Então, a prova de que eu lavei seu pecado é minha costela e minha mão. Então, Jesus Cristo, então vendo essa costela de Jesus, vendo a mão de Jesus Cristo, realmente Jesus Cristo sofreu por nós. Ele morreu na cruz por nós, no nosso lugar. Ah, é verdade de que ele morreu por todos os nossos pecados. Então, assim, isso se tornou uma prova de que ele morreu pelos nossos pecados. Ah, é por causa do pecado dessa pessoa que eu morri na cruz. Ele não tem mais pecado. Então, ele está testemunhando nossa justificação e purificação. Então, Jesus Cristo morreu na cruz e depois de três dias, ele está testemunhando para nossa justificação. Uma vez eu li Romanos, capítulo 3, versículo 23. O que está escrito? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Uma vez eu estava pregando para um advogado e eu preguei essa palavra. Quando o advogado escutou essa palavra, ele se assustou. Pastor, isso é um veredito. Ah, por que isso é um veredito? Normalmente, quando o juiz, ele dá um julgamento, tem a sentença final. Normalmente, é o réu cometeu tal crime. Então, dependendo do crime dele, ele recebe o julgamento e, por esse julgamento, ele tem que receber tal pena. Então, o réu, ele tem um coração de arrependimento. E a gente vê que ele não conhecia a pessoa que matou. Então, não podemos dizer que foi uma vingança. Então, o réu vai receber a sentença de cinco anos, dez anos, assim, que é o veredito. Então, Romanos, capítulo 3, está falando, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não conseguem fazer a glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Realmente, isso é um veredito que um juiz dá. Quando eu escutei o que aquele advogado estava falando, ele falou, ah, é assim que um veredito é dado. E, assim, eu fiquei pensando um pouco mais sobre essa parte. Olha, em Romanos, capítulo 3, por que ele deu o resultado final de um julgamento? Um dia, eu pensei, né? Quando as pessoas ficarem diante de Deus, ah, eu acredito em Deus. Mas será que eu vou poder ir para o céu quando morrer? Depois que eu morrer, se Deus falar para eu ir para o inferno e não para o céu, o que eu faço? Então, eu acho que as pessoas vão pensar bastante sobre isso. Mas tem uma coisa que Deus quer nos falar. Olha, agora, nessa terra, você pode não saber. Mas, depois que você morrer, você vai receber um julgamento. Mas eu vou mostrar para vocês de antemão que julgamento eu vou lhes dar. Eu vou julgar vocês dessa forma. Ele já estava mostrando de antemão. Vocês cometeram pecado. Vocês têm que receber destruição. Mas, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Daqui para frente, eu vou julgar vocês dessa forma. Oh, irmão Kim, Deus sempre te julga dessa forma. Oh, Deus julga essa irmã dessa forma. Oh, irmã Parque, Deus julga você dessa forma. Olha, Senhor Jong, Deus te julga dessa forma. Não somente Romanos 3, versículo 23. Mas ele deu um veredito. Foi assim que Deus nos julgou. depois que Jesus Cristo ressuscitou, em Romanos, ele já falou, as pessoas vão ter medo do julgamento que vão receber. Então, Deus já falou de antemão como vai ser o veredito do julgamento dele. E eu acredito piamente de que Deus não vai trocar esse veredito. E um dia eu vou ficar diante de Deus. Eu vou receber um julgamento e Deus vai falar. Você cometeu pecado e é exato que você receba julgamento. Mas, Cristo Jesus, porque ele já recebeu todo o julgamento no seu lugar, já recebeu todo o castigo. Então, de graça, você é justo. Então, Deus vai nos julgar dessa forma. Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24. Ele não está escrevendo a carta para os romanos. Daqui para frente, depois que a gente morrer, quando a gente ficar diante do julgamento, como é que vai ser? Ele está nos mostrando isso. Ah, Deus vai me julgar dessa forma. Eu realmente cometi pecado. Eu cometi maldade. Eu menti bastante. Eu realmente sou uma pessoa má. Então, assim que nós podemos falar. mas, Deus fala para a gente. É verdade que vocês cometeram pecado. Está certo. Você tem que ser destruído por causa do pecado. Mas, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, você foi justificado. Você se tornou justo. o Jesus Cristo que ressuscitou, ele ressuscitou para testemunhar isso. Jesus Cristo se tornou oferta pelo nosso pecado. E, depois de três dias, ele ressuscitou. Por causa disso que ele ressuscitou. E eu tenho mais uma coisa que eu quero falar sobre a ressurreição. Então, Jesus Cristo se tornou o primeiro, a primícia da ressurreição. Quando a gente vê no Antigo Testamento, então, tem as festas dos judeus, tem a Páscoa, tem a festa da primícia, tem a festa da Pentecoste, tem a festa das trombetas, e tem a festa... Então, tem essas cinco festas que os judeus, eles cumprem. Então, a festa da Páscoa é a festa onde Jesus Cristo, eles comemoram a morte de Jesus Cristo. Está mostrando que Jesus Cristo morreu na cruz. Então, Jesus Cristo morreu, e por meio da sua morte, a morte do cordeiro, as pessoas não precisavam morrer. E vendo essa morte, então, os povos de Israel não matavam. E depois, tem a festa das primícias. O que é a festa das primícias? É quando o primeiro fruto é chacoalhado diante de Deus. Então, o que é a primícia? A primícia é o primeiro fruto que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Então, tem a árvore, tem a bananeira, tem a macieira. Então, você planta uma semente e depois nasce o primeiro fruto. O que isso significa? Daqui para frente, essa árvore vai dar esse tipo de fruto. Então, pessoal, uma macieira não vai nascer primeiro maçã, depois caqui, depois pêssego. O primeiro fruto que ela der, então, continuamente, essa árvore vai dar esse mesmo fruto. então, essa primeira maçã, então, continuamente, vai dar maçã. Então, se o primeiro fruto é banana, então, continuamente, vai dar banana. Então, se o primeiro fruto é pêssego, então, continuamente, vai dar pêssego. Então, Jesus Cristo é a primícia da ressurreição. Jesus foi o primeiro que ressuscitou. E porque nós somos o segundo fruto, da mesma forma nós vamos ressuscitar. A Bíblia está nos mostrando esse fato através de Jesus Cristo. Então, essa ressurreição de Jesus Cristo nos dá essa esperança que acontecerá o mesmo conosco. então, não somente a ressurreição. Jesus Cristo, ele nos justificou, ele se tornou o nosso primeiro fruto através da sua ressurreição. Então, por isso, Deus falou para os discípulos eles testemunharem essa ressurreição. Então, eles testemunharam essa ressurreição. então, houve pessoas que acreditaram e que não acreditaram. E Jesus Cristo se tornou a primícia da ressurreição. E assim, nós também, como Jesus, iremos ressuscitar. É tão emocionante só de pensar vocês já ressuscitaram? Eu ainda não pude experimentar isso. Mas nós vamos ressuscitar? Eu fico bem curioso de como é. Mas assim como Jesus Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E assim, nós poderemos ter uma vida eterna no céu. Então, a morte de Jesus Cristo, o sepultamento de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, nós chamamos isso de evangelho. E Jesus Cristo morreu na cruz e ele foi sepultado e depois de três dias ele ressuscitou. e Jesus Cristo testemunhou de que ele nos justificou. E assim ele nos mostrou a esperança de nós também ressuscitarmos. Através desse fato, nós podemos saber o profundo sentido da ressurreição. Então, se Jesus Cristo não voltar, então, a gente não vai poder experimentar isso ainda. Porque se a gente estiver vivo, né? Mas os irmãos que já morreram, eles vão ressuscitar. Só de pensar é surpreendente. Tem pessoas também que ministraram antes, que ministraram na nossa igreja e já faleceram. O meu irmão, o meu pai, todos eles faleceram depois de receber a salvação. E no dia da ressurreição, quão emocionante e feliz será? O irmão, o vô do irmão ali também já morreu, né? Já faleceu, mas naquele dia ele vai ressuscitar. Tem pessoas que falam, ah, mas eu nem conheço o rosto do meu vô e ele morreu, né? Nunca vi o rosto dele, mas quando eu penso que ele vai poder ressuscitar no último dia, é muito gratificante. Então, Deus nos deu essa esperança da ressurreição. Jesus Cristo morreu na cruz e ele foi sepultado e conforme a Bíblia disse, ele ressuscitou depois de três dias. E ele mostrou isso para muitos discípulos. E nós temos que testemunhar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Por meio da sua ressurreição nós fomos justificados, nós fomos santificados. Por meio da sua morte ele nos deu muita promessa. Tem pessoas que desmaiam e acordam. Tem pessoas também que estavam em estado vegetativo e acordam. Estavam mortos por alguns dias, tem algumas pessoas que estão mortas por algumas horas e depois podem acordar. Também tem pessoas que dormem e de manhã acordam. Tem diferença. Mas muitas pessoas elas vão poder experimentar a ressurreição. porque Jesus Cristo ressuscitou os discípulos que estavam fugindo para Emmaus voltaram e eles todos juntos se reuniram em Jerusalém. E conforme a promessa de Jesus eles foram para a Galileia para se encontrar com Jesus Cristo. e eles tocaram a Jesus viram a Jesus e eles confirmaram nos seus corações de que Jesus Cristo ressuscitou e eles ficaram muito felizes em seus corações. Eu sinto fortemente que Jesus Cristo ressuscitou dentro do meu coração. Antes eu não tinha Jesus mas na graça de Deus eu aceitei pela fé de que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Desde então Jesus Cristo começou a trabalhar dentro de mim. Então um novo coração está sendo formado dentro de mim. Ai que surpreendente e às vezes eu averigo meu coração. ah esse coração não é meu ah meu coração não era santo assim ah meu coração não era limpo assim ah o meu coração era cheio de maldade era cheio de sujeira ah tem esse coração limpo isso é graça de Deus ah esse coração é de Jesus Cristo então aceitando Jesus Cristo no meu coração eu pude ficar feliz e pude me regozijar principalmente hoje em dia tem pessoas que não tem o corpo muito bom e que estão assim idosos e que estão com o corpo desconfortáveis né esperem só um pouco Jesus Cristo vai voltar e quando então e quando vocês ressuscitarem as vovozinhas que estão sem dente vai ser consertado esse rosto cheio de ruga vai desaparecer e eu acredito que eternamente assim você poderá viver com o Senhor o Jesus Cristo que trabalhou fortemente no livro de Mateus que ele possa trabalhar fortemente nos seus corações muito obrigado nos veremos na próxima obrigado obrigado